Fala galera, beleza? Eu sou o professor Anderson Boganica e estamos começando mais uma aula de língua portuguesa do nono ano, nosso conteúdo Carta Aberta. Vamos antes aos nossos recados. Se você está utilizando o Google Class para realizar os seus estudos, acesse a atividade obrigatória, pois através dela você exercita o conteúdo da aula e também registra a sua presença automaticamente. Aproveite para ver os slides, ver o material que o seu professor está postando, fazer uma interação no mural, não deixe seu professor falando sozinho no mural, deixe um recado, deixe suas dúvidas, aproveite esse recurso. Nós estamos em aula, se comunique com o seu professor. Agora, se você utiliza a televisão para realizar os estudos, mantenha contato com o seu colégio e também devolva as listas de exercícios que você retirar lá, pois assim você também exercita o conteúdo das aulas e poderá ser avaliado quanto a esse conteúdo. E é interessante que todos anotem as explicações, as respostas no caderno para que tenha uma consulta mais rápida diante de uma dúvida, diante de um momento de estudo. Agora, vamos aos objetivos da nossa aula sobre carta aberta. Veja comigo. Os objetivos são ler e compreender trecho de carta aberta, reconhecer o assunto e a tese, identificar a finalidade, estabelecer relações entre partes do texto, inferir informações implícitas e o sentido de palavras ou expressões. Continuamos com essa temática de carta aberta. Hoje veremos a sequência da carta aberta da aula anterior, da carta aberta a um jovem estudante. Veremos o desenvolvimento e a conclusão dessa carta. Mas antes, veja esse começo de conversa comigo. Temos aqui duas citações. A primeira retirada do site Pensador e não é atribuída a nenhum autor, ou não se sabe quem é o autor dessa frase. Então, o autor é anônimo. Veja comigo. Diga ao mundo o que pretende. Frase de impacto, né? E a segunda frase, fazendo um contraste até na cor, é do livro Extraordinário. Você já deve ter visto algo sobre o livro, até mesmo virou filme, livro, né? Virou até peça de teatro. Então, também é uma boa obra para a gente utilizar para começar essa aula e embasar o nosso assunto. A citação diz, você não consegue se esconder quando nasceu para se destacar. O primeiro, a primeira imagem, a primeira citação tem muito a ver com o objetivo de uma carta aberta, que é o nosso objeto de estudo. Diga ao mundo o que pretende. Então, se a pessoa precisa reivindicar, sensibilizar, opinar sobre determinado assunto que ela está descontente naquele momento, essa frase cabe muito bem. Ela precisa dizer ao mundo o que pretende. Ela precisa mostrar para o mundo o que ela acha que não está correto, o que, na visão dela, no ponto de vista dela, não está adequado. E a segunda citação do livro extraordinário tem muito a ver com o conteúdo da carta que estamos trabalhando, que é, você não consegue se esconder quando nasceu para se destacar. Tem muito a ver com o que a Beatriz Sofia Alves diz na sua carta a um jovem estudante. Ela fala sobre toda aquela questão que já vimos, sobre os conflitos da vida do estudante e da sua vida fora da escola. Sobre os conflitos que ele tem, que muitas vezes ele acha que é um problema dele, mas como ela mesmo citou no texto que vimos, é alheio, não faz parte. O problema não é próprio do estudante, é de outro. Ele não faz parte, o problema não é dele, certo? E ela ainda deixou um recado no final, lembra? Poderíamos retomar esse recado, mas ela mostra para você, jovem estudante, pensar que o problema não é teu, que você deve destacar, destacar os momentos bons, destacar as suas habilidades e deixar o problema de lado. Isso é a opinião dela, o argumento, o ponto de vista da nossa autora da carta aberta. E eu pegando base com essa ideia dela e com essa citação do palácio, do autor, do extraordinário, eu digo para você também, aproveita esse momento para corroborar, utilizar o pensamento da carta aberta que estamos trabalhando e dizer, foque nas suas habilidades, foque no que você tem de bom, destaque, como se fosse um marca-texto, utilize um marca-texto na sua vida e marque só o que é bom, só as suas habilidades, só os comentários bons, só as pessoas boas, as amizades boas que você tem, tudo que te faz bem, destaque, certo? Traga isso à tona, enfatize isso e deixe o que é ruim de lado, o que é ruim não nos interessa, não nos ajuda em nada, só foque em coisas boas, nas habilidades boas, em tudo que você tem de bom. Agora vamos para a sequência aí da nossa carta aberta. Antes, nós temos ainda um exercício para embasar, retomar esse conteúdo. Você já teve vontade de demonstrar, não apenas a uma, mas a muitas pessoas, o que sente ou pensa sobre determinado assunto ou acontecimento? Consegue lembrar que momento foi esse? Pode responder, pense sobre essa pergunta, sobre esse momento e escreva. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pensou no momento em que você queria falar algo para uma pessoa ou para várias pessoas, que você queria, por exemplo, gritar ao mundo algo que você pensava, você queria expor para todo mundo ver, saber algo que você está pensando, algum pensamento seu? Tenho aqui duas possibilidades, mas com certeza está diferente do momento que você escreveu. E é muito importante que você mantenha essa sua resposta, porque o momento é próprio seu, esse momento foi você que sentiu, então mantenha a sua resposta. Veja só as possibilidades que são gerais. Então, esses momentos que nós queremos demonstrar para o mundo algo que pensamos são, por exemplo, um momento problemático em que envolvia um indivíduo, um grupo ou toda uma comunidade, ou até mesmo um momento oportuno para uma sensibilização de um público a apoiar um ponto de vista defendido. Garanto que o que você anotou aí no seu caderno tem muito a ver com uma dessas possibilidades. Só está diferente porque é algo específico que você viveu. Por isso que eu disse, mantenha a sua resposta. Agora, pergunta número 2. Como podemos nos posicionar publicamente diante de um acontecimento de interesse de determinado grupo ou comunidade? Como nós podemos fazer esse posicionamento? Como nós mostramos o que pensamos? Então, vamos. Vamos. Tchau. 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 Tem uma série de possibilidades também de maneiras de utilizar para mostrar nossos pensamentos, o que pensamos, dizer algo que nos incomoda. Tem aqui uma relação, se você colocou apenas uma, mantenha essa uma, a sua resposta continua certa. Então, formas de mostrar o que pensamos. Podemos nos posicionar através de carta aberta, abaixo assinado, manifesto, publicações em jornais, revistas, blogs, sites ou redes sociais. Hoje em dia, nós temos uma gama imensa de maneiras de nos pronunciarmos em relação a algo que pensamos. No passado, talvez fosse um pouco mais difícil demonstrar o pensamento, mas hoje em dia, com um celular na mão, um tablet, um computador, você já consegue mostrar para o mundo inteiro o que você pensa, a sua reivindicação ou até mesmo a sua sensibilização sobre o tema. Agora sim, nós temos a segunda parte, o segundo trecho da carta aberta a um jovem estudante, escrito por Beatriz Sofia Alves, lá de Portugal. Lembra que há uma questão da escrita, utilizando a segunda pessoa, o tu, na conjugação. Há também a questão de ter um destaque em negrito, que foi a própria autora que definiu esse negrito, então é dela esse destaque. E agora, veja comigo a sequência. Aproveite para treinar sua leitura. Solte sua voz, leia alto, é um ótimo momento. Vamos lá. Querido estudante, o teu problema é pura e simplesmente achares que tens um problema. Ultrapassado esse obstáculo e aceite os teus limites, será capaz de ir muito mais além do que julgavas conseguir. Como mencionei há pouco, um novo mundo está a surgir dentro de ti, e é natural que este pareça demasiado complexo para se encaixar na superficialidade que te rodeia. Os teus sonhos e as tuas ambições, a tua complexidade e as tuas asas, talvez os testes não sejam capazes de as reconhecer agora, mas não as cortes por isso. Elas permitirão ao futuro brindar-te com momentos maravilhosos, que te farão olhar para trás e compreender que tudo isso valeu a pena. É certo que não é nada fácil alimentar o presente tumultuoso com um futuro eventualmente feliz, mas está provado que tu és bem capaz de aceitar grandes desafios. Aceita só mais este, pois pode fazer-te muito bem. O que é que fazes? Como é que superas toda esta realidade afinal? Simples. Sonha. Vê cada um dos dias difíceis como uma oportunidade de tornar o futuro mais simples. Constrói sobre cada barreira uma ponte e uma janela, para que possas olhar para trás e relembrar-te do que superaste. Acredita em ti. Acredita em ti. Reconhece o teu valor. Afinal, há valores muito mais importantes do que os que aparecem no cabeçalho das folhas de teste. Quantas pessoas, além de ti, se podem orgulhar de os ter? Espero que estas palavras te possam acompanhar durante muito tempo e que, de alguma forma, te tenham dado sentido e te tenham feito sentir alguma coisa. Agora é hora de ser um bom jovem e de as colocar em prática. Finalizamos aí a carta sobre os conflitos do jovem e a sua rotina de estudante também. Temos ainda alguns paralelos, algumas argumentações que a Beatriz Sofia traz. Veja comigo algumas em detalhe. Nós temos aqui a retomada do desenvolvimento que vimos na aula passada, onde ela disse que a questão do jovem não é ter um problema, que ele deve focar em outras coisas, que ele vai ultrapassar esse obstáculo de pensar que há um problema na vida dele. E ele vai muito além, assim, do que ele pensava ir, se ele deixar o problema de lado. Ela fala sobre a questão de um mundo novo que está surgindo dentro de ti, dentro do estudante, do jovem estudante. Esse mundo novo é a transição da adolescência para a idade adulta, esse momento de conflitos, de pensamentos, de indagações, questionamentos. Então, é um mundo novo que ela traz aí. Ela fala também sobre a questão dos sonhos, das ambições que o jovem tem e que vai muito além, às vezes, das questões didáticas, do dia a dia escolar dele. Realmente, o jovem sonha muito e é muito importante isso mesmo. Sonhar, ter várias ambições, porque com certeza você conseguirá colocar em prática esses sonhos. São projetos, os sonhos são projetos que são possíveis colocar em prática com planejamento, dedicação e, claro, preparação, que é um estudo. Como ela diz aí, com tudo isso, o futuro vai brindar com momentos maravilhosos. Se você focar em coisas boas, o futuro, claro, será maravilhoso. Ela ainda retoma a ideia dos sonhos, das ambições, no final, concluindo, dizendo simples, sonha. É importante isso, é importante nós sonharmos com o que queremos. E ela termina motivando você, jovem estudante, dizendo que agora é a sua vez, que você deve pegar todos esses conselhos, todos esses desafios que ela transmitiu através da carta, que ela mostrou, apresentou para você através da carta e utilizar tudo isso a seu favor. Eu deixo também essa dica. Pegue todos os conselhos que a autora dá e utilize a seu favor para você ser melhor sucedido, bem sucedido, continuar sendo bem sucedido aí nos seus sonhos. E agora nós temos um quiz relacionado ao objetivo da nossa carta aberta. Qual objetivo se refere ao texto? Os dois estão relacionados ao gênero carta aberta, mas apenas um está ligado à nossa carta em questão. Qual é? Letra A, denunciar um fato ou uma situação, sugerir e reivindicar soluções. Letra B, levar os leitores a modificar uma maneira de pensar ou um comportamento. O que você pensou? Letra A ou letra B é o objetivo desta carta que estamos trabalhando. Se você pensou na letra B, pensou certo. Realmente, a autora tem como objetivo levar os leitores, os jovens, a modificar uma maneira de pensar ou um comportamento. Que é toda essa questão que ela apresenta e retoma várias vezes. De focar, de superar desafios, ultrapassar obstáculos, romper vários limites. Toda essa ideia da leitura, da autora. Agora temos um exercício de número 3 com base em um trecho da carta. Que é o desenvolvimento. O teu problema? O teu problema é pura e simplesmente achares que tens um problema. Ultrapassado esse obstáculo e aceites os teus limites, será capaz de ir muito mais além do que julgavas conseguir. A pergunta. Com base nesse trecho, explique o ponto de vista defendido pela autora em relações às dificuldades. Qual a opinião dela a respeito das dificuldades, dos obstáculos? Qual a opinião dela a respeito das dificuldades, que a opinião dela a respeito das dificuldades, E sabe como sejam추ando os testigos projetados. E aí 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 Respondeu? Vamos à possibilidade, a nossa sugestão. De acordo com a autora, os jovens estudantes devem deixar de pensar nos problemas, assim perceberão suas habilidades e qualidades, superarão as dificuldades, tendo até o sucesso que não esperava. É isso mesmo, esse é o ponto de vista, a opinião da autora em relação aos obstáculos, às dificuldades. Agora temos mais um quiz, responderemos juntos, foco no trecho e foco também nas alternativas. E aí E aí Veja só, nós temos a palavra demasiado e a palavra superficialidade. Essas palavras podem ser substituídas sem mudar o significado, o sentido, a ideia que ela quer transmitir, a ideia da autora. O que você pensou sobre a letra A ou letra B? Se você pensou na letra A está correto, demasiado tem o sentido de muito nesse contexto e superficialidade tem o sentido de inexperiência. A questão do jovem ser inexperiência em algumas questões do mundo, em algumas questões do mundo, em suas dificuldades, tem a ver com a superficialidade e a inexperiência dele. E demasiado complexo é que o mundo parece muito complexo para o jovem, porque é algo muito novo, ele está assumindo, assumindo novas responsabilidades. Então, realmente é uma complexidade que ele vive. Com base nisso, nós temos o exercício número 5, aproveitando o mesmo trecho. Como eu mencionei há pouco, um novo mundo está a surgir dentro de ti, e é natural que este pareça demasiado complexo. Explique a conotação presente no trecho destacado. Lembrando, a conotação é o sentido figurado que está presente no trecho. Pode responder. Lembrando, a conotação é o que está acontecendo no trecho. Música 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 Respondeu? Conseguiu explicar qual é a conotação, o sentido figurado, utilizado pela autora como um recurso de argumentação, de expressão? Confira a sugestão de resposta. Ao mencionar o surgimento de um novo mundo, a autora está se referindo à idade adulta e suas responsabilidades que sucedem à adolescência. Isso mesmo, a questão de um mundo novo é a questão de novas responsabilidades, novas ações que o estudante e o jovem devem tomar. Música Temos mais um quiz para respondermos juntos. Veja só, também é sobre o sentido e o significado da palavra. Então já vai pensando na palavra destacada e no sentido, no significado dela. Elas permitirão ao futuro brindar-te com momentos maravilhosos, que te farão olhar para trás e compreender que tudo isto valeu a pena. Qual dos significados do verbo brindar está expresso no trecho? Brindar pode ser letra A, cumprimentar, letra B, oferecer. Esses dois significados são válidos para a palavra brindar, mas apenas um se encaixa nesse contexto. Qual delas você pensou? A palavra que se encaixa, o significado que se encaixa nesse contexto é o sentido de oferecer, que o futuro irá oferecer momentos maravilhosos para o jovem estudante. É esse o sentido, letra B, oferecer. Agora temos o exercício de número 6, com um novo trecho do texto da nossa carta aberta. O trecho é, os teus sonhos e as tuas ambições, a tua complexidade e as tuas asas, Talvez os testes não sejam capazes de as reconhecer agora, mas não as cortes por isso. Elas permitirão ao futuro brindar-te com momentos maravilhosos, que te farão olhar para trás e compreender que tudo isto valeu a pena. Que conselho a autora dá ao jovem leitor nesse trecho? Releia o trecho e identifique qual é o conselho presente. Releia o trecho. Releia o trecho. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Respondeu? Conseguiu identificar qual é o conselho da autora? Então vamos para a resposta. O conselho de que não perca sua liberdade e seus sonhos, pois eles levarão a momentos maravilhosos. Isso mesmo. Quando a autora cita essa questão também em sentido figurado, de complexidade e as asas, e ela pede para não cortar as asas mais ao fim do trecho, é essa a ideia. Para a pessoa não perder sua liberdade, continuar sonhando, muitas vezes a gente tem comentários que tentam frustrar os nossos sonhos. E é bem isso que a autora quer dizer. Não perca sua liberdade, não perca seus sonhos, continue sonhando. Agora exercício de número 7. Nós temos um novo trecho na sequência aí da carta aberta com uma nova possibilidade de pergunta. De acordo com a autora, ela utiliza essa expressão. Um presente, um tempo, agora, tumultuoso. Tire, pense em algumas possibilidades, por que ela utiliza essa expressão, qual é a ideia que ela quer transmitir utilizando essa expressão. De acordo com a autora, ela utiliza essa expressão. De acordo com a autora, ela utiliza essa expressão. De acordo com a autora, ela utiliza essa expressão. De acordo com a autora, ela utiliza essa expressão. De acordo com a autora, ela utiliza essa expressão. De acordo com a autora, ela utiliza essa expressão. De acordo com a autora, ela utiliza essa expressão. Levantou a sua hipótese sobre essa expressão, presente e tumultuoso? Por que ela aborda, por que ela caracteriza a adolescência, o momento em que o jovem está vivendo como algo tumultuoso? Veja só a possibilidade de resposta. A adolescência é um momento de transformações físicas, psicológicas e sociais, ou seja, desenvolvimento da personalidade e autonomia, novos interesses, descobertas, desejos e medos. Isso mesmo. Então ela utiliza algo tumultuoso, ela caracteriza como tumultuoso o período da adolescência, o período que o jovem estudante está vivendo, porque são coisas novas em que ele está se encontrando e causa um conflito, tumultuam realmente um pouco a vida dele até ele se adaptar, até ele compreender as questões que o rodeiam. Exercício de número 9, preste atenção. Mas está provado que tu és bem capaz de aceitar grandes desafios. Aceita só mais este, pois pode fazer-te muito bem. O que a autora pede para o jovem estudante aceitar? Ela faz esse pedido. Aceite. O que ela está pedindo para você aceitar? A autora pede para você. 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 Agora o próximo exercício. A autora pede para você. 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 Tchau. 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 Respondeu? Garanto que você deve ter pensado e colocado aí na resposta uma série de valores que são importantes para você e peço que mantenha, que mantenha esses valores. São valores infinitos, bons que nós temos no nosso dia a dia, que podemos utilizar, fazer parte do nosso dia a dia. Tem algumas sugestões aqui, vamos conferir. Podemos considerar responsabilidade, gratidão, honestidade, respeito, amor próprio, empatia, dedicação, solidariedade, tolerância, generosidade, perseverança. Isso mesmo. Esses valores são muito importantes. E por que na visão da autora existem alguns valores que são mais importantes do que os numerais que estão nos cabeçalhos dos testes, das provas, avaliações, enfim? Porque esses valores, se eles são bem aplicados, eles, por consequência, farão uma boa prova. Quem utiliza esses valores, por consequência, terá um bom resultado diante de qualquer teste que realizar. Então, por isso que ela foca nos valores morais, para depois, como consequência, eles refletem em outros testes que a pessoa pode desenvolver, pode utilizar na sua vida, pode fazer na sua vida. Estamos chegando ao fim da nossa aula e o que estudamos? Estudamos o trecho da carta aberta a um jovem estudante, a qual Beatriz Sofia apresenta conselhos a jovens que têm dificuldade para lidar com questões relacionadas aos estudos ou à própria vida. Temos também as referências do material utilizado. Agora sim, estamos no fim da aula. Desejo a você dias melhores, continue bem e bons estudos! Tchau, tchau! Tchau, tchau!